A CIDADE NO BRASIL Eu tenho a impressão que aquela cena dos 65 resultou. Eu não tive mais buracos livres. Missile Locking! Sai do carro! A CIDADE NO BRASIL Merda após airstrikes. Eles estão a nord-oeste e norte. Limpem esses caras. Já me mataram? Bora! Vamos embora! Eu estou a pôr o carro deste lado por causa da roda. Que este carro está a correr. São eles! São eles! Como é que é? Temos que ladrar? Temos que cagar nisto? Já temos coisas para rodar. Temos ali outro em baixo. Espera aí. Isto está vermelho. Se calhar não eram aqueles. Estão atrás de nós! Estão atrás de nós! Isto é outra equipa! Não são eles! Estou a cagar a puta da área. Cross! Não vá atrás de nós! Não vou filha da puta! Que nervos mano! Ultrawark é aprovado. Um operador na sua área precisa de medicina. Não vou dar. Já roubei tudo o que ele tinha. Não sabe o que é que fala. Já acabei de apanhar esta merda toda. Não, não. Não é esse. É o lá atrás do Mateo. Vou mandar a gasolina. Ok, o gajo está aqui. O gajo parou. O gajo parou aqui atrás. Ah Minas, quem são as Minas? Quem são as Minas? São Minas. Oh. Não esquece onde é o outro. Esquad estava lá atrás. Vamos embora. Vamos embora. Média, vamos embora. Eu quero peletes. Tem aqui um só. Eu não tenho mais... Quer dizer, tenho, tenho. Tá aqui. Curro, tá aqui para ti também. Tá aqui, tá aqui, Curro. Apenhou a vez. Estão ali. Isto é, havia que ser assim tão... ...audiatório. Quer dizer, podia até não haver nenhuma. Há uma aqui no aeroporto. Há uma no forto, ...perce juntamente na saída. É, oi. Ok, deixa eu fazer uma coisa. Vamos apanhar um carro. Ou se não puder. E vamos buscar para baixo. Não, 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 não. É do carro. Não, não, não. É do carro. É lá no fundo. LTV, LTV, LTV... ...eu sei lá, sei lá. Está ali. Está down. O JLTV está down. O carro destruído. Ah, lá mais um. Lá mais um. Está down. Morto. A pena é que isto não se não conto passo 4 que eu. Ele só está a dizer, ajuda, ajuda, ajuda. Carro, 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 carro. Carro, 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 carro. Ele, eu vou só esconder 100 pistas. Não, não, não. Carro. Estão... Naquela estrada, mano. E está um player dentro daquele armazém. Uhum. Estão separados. Eu estou a peito. Estão a peito, já. Tem espletos. Um morto. mais uma... Que ganho... Não é... Está aqui. Os roubam. Estão a peito. Estão a peito. Não é isso. Não é isso? Está aqui dentro de mim. Esse era o outro player, é que é para tirar as flacas a segunda vez. Eu acho que está aí para um... Está nos pés da ponta. Está aí para lá. Estás naquele prédio a semi-laranja? Sim, baixo. Está lá de esquerda. Tudo para a esquerda agora. Estás naquele mais baixo, lá de esquerda. Mandar uma granada para cima deste prédio aqui à direita. Eu estou a ver ele. Ultra 1, a atividade está aumentando perto da sua localidade. Ei, cara. Eu tenho algumas peças para enviar. Você quer? Eu acho que ele quer alguma pizza. Você pode localizar contrato de renda de dinheiro na sua mapa. Ultra 1, o operador está pedindo médicos perto da sua localidade. Está no topo. 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 Atrás daquela semi e a perda. Cuidado que está bom para baixo. Estou para estar a subir. bloqueado. Está no topo. Agora foi um jogo plato. Eu ainda não tinha de andar. Não tinha de andar por uns aí. e é esse 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 sim especificamente tanto do dinheiro o que tem a ver até que eu acho que até que eu acho que o ponto aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui no ponto o parágrafo de que o outro preto Temos outro aqui. Temos outro aqui. Eu f*** o teu amigo, mano. Eu vou botar-me a disparar. Eu não sei. Ah, escoltou. Mano, eu só quero... F***-se. Dá-me umas pisazinhas. Esta malta não quer pisaz. Estou a recargar. Parece que não tem visto outro mais aqui a norte. Ok, não. Temos aí um onde pode aparecer. Estou ali em cima destas casas desta e da outra a seguir. Não sei. É que... Fica a mental som do jogo. Em relação às nossas vozes. Ah, é este 90. Uhum. Aquela parede que é beige em cima e branco em baixo. Lá dentro. E o daqui não sei o que é que... O que é que lá aconteceu? Não sei se só vazou. Já está por fora daquela parede. Está lá à direita agora. Lá dentro. Lá dentro. Na porta. Não, é a bot. Merda. Aqui é a bot. Aqui onde estão os players. É a bot. Eu vi dois... Cuidado para ir para players aí dentro, capitão. Jogando um 0000, Tira uma ruia. Força ao olho, amigo. Espere aí. Quem que fez, rapaz? Lupe daqui, daqui. Só peguei. Está pegado. Esta é o bot ou é o player? É o player, aquilo é player. Saltou para baixo, lá de esquerda. Está debaixo da ponte. Lá de esquerda. Está aí para lá, está aí para norte. Play lá fundo. Tu já ouvi, ele vai curar o amigo. E aí Só um bot a atacar meu caralho Que lá atrás Esse gajo até não foi um bot que me atacou Foi esse filho da puta Atrás daqui do local E aí Ele está indo para a esquerda Ele está indo para a autostrada para lá Vocês mataram estes caras aqui ao pé? Sim sim em baixo tem o Mateus 2 Esse 2 é Mateus Estás indo para o lado da puta Beleza, operador de inimigo segura um caso de armas Locas são marcadas na sua mapa de atac Ok, eu tinha balas Vamos gravar em Facebook Ok, tem aqui alguma coisa Está aqui ó Ok Eu vou tentar subir aqui para este ponto Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui mesmo neste cantinho aqui Em baixo? É aí em baixo Estão tentando ter um ângulo de neão Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Estão a vir aqui para sempre Está por cima, já passou, está ali Está aqui na rocha, aí para a direita Estão a virựcir Está aqui no colher Enfim só Já é Está no colher Diante Está virada, virada São 3 são 3, são 3, são 3, são 3, são 3 Porta, perto de parte da outra equipa Desmolcíram todos Estou a precisar de playods Tem um reviver E tem um gasmash laranja Já saiu? Já saiu? Não Estão a pingar o chopper Se não se pinga Estão na torre Estão na torre Estão na torre Ah não sei quem é que é Mete-lhe lá direto para a gente envolver aqui da ponte Já vi Três plates Saltaram para lá Fingar Outros Estão sem plates Caraca não puxo sozinho Eu sei só estou a outros trilhos Sim Tem um de esta casa Da esquerda do... da... 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 da tower Há aqui umá em cima Há aqui umá em cima Há aqui umá em cima Mais parte aos botes. Temos que matar os botes antes de avançar. Lá em cima com o telhado? Na casa onde está a disparar. Vem querer ali as bolas. Que... Minha arma é carreira... Quando você quer. Então eu tenho um pelo inimigo. Entre mim e ator. Morreu. O de lá cima estava ingerido. Eu matei aqui um gajo. Não sei se era este. Estava down. Estava. Falta um. Espera eu vou entrar dentro caso eu vou ver. Tem um. Pesa da livre. Tem um que revive. Ultra 1 a atividade aumentou na área. Tenha os olhos abertos. Tem um atacado bem. Não dá. Vou subir. Tem um. Em cima não parece estar no primeiro andar. Tiros? É para o outro. Este deve ser o primeiro que eu matei. Está em cima do telhado. Está na parte do telhado. Foi um outro lugar. Mas o teu сов não está. Estão no caro nisso. Só precisar refletir para私... Estou a não ter o primeiro que eu matei. Tenho certeza que eu não matei aqui há alguns. Está uma mochila dele. Está uma mochila. Havia gajos aqui. Ah, será que é escuro aqui? Não, não, não. Esse aí é o segundo que eu matei. Ah, não. Ah, não. Estão aqui as três malas, ok. Estão aqui as três malas.